forte né é esse aqui é esse ford scott aqui não é isso aqui que agora que eu vi que eu ganhei esse aqui se pode escorte aqui não tinha não tinha visto que eu cheguei esse carro aqui experimentar depois ele também naquele ali mesmo deixa eu tenho outro mas aqui esse aqui mesmo tá só que eu vou só que eu vou tentar diminuir um pouco você é só que sabe o que eu fazer onde eu vou voltar a dificuldade para o normal eu vou tirar do que estava morto do que está acima como ele está acima eu vou voltar para o normal é pra ver se sei lá porque eu acho que eu tô acho que é o que estou a pensar que assim é a minha mão é que você falou mesmo aí eu preciso dar uma melhorada também a coleção de carros aqui que ver a foi agora que vê esses corte não tinha visto a verdade opa já vamos abrir até outra cartinha aqui ó 10.000 xp porra aí sim em fazer um modo do campanha ali também né e como é que está esse carro aqui mas eu acho que ele não está nem mexido esse carro aqui no tipo vai que os caras mexeram mexeram nele para fazer essa do golias mas eu vou tentar mais uma vamos ver solo vai assim mesmo confia então beleza vamos embora mais 11 minutos em tentar segurar esse carrinho aí vamos ver pelo menos é um carrinho de trilha rai de trilha eu se fosse de barrasa do golias aí já tinha já tinha ganho já eu vou começar a jogar só o jogo de rali velho só rali da casa o país da carta eu vou deixar dificuldade no normal velho pera aí tá acima da média vou botar aqui para cima da média eu vou deixar no normal que estava acima da média vamos ver vamos ver mano jogando corrida velho jogando várias vezes várias 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 corrida principalmente essa do golias aqui eu estou tentando ganhar ela faz uns uns dois dias eu já disputei já umas acho que umas quase 30 corridas dessa aqui já dessa dessa do golias aqui ó e ela dá muito xp dinheiro você viu que eu corri agora aí só que só que me deu um pouquinho desse espelhinho aí ah eu entendi uma coisa aqui já que você falou o carro dos caras eles mudam conforme os nossos né entendi se a gente pegar sexto os caras vai ter se a gente pegar carro 980 o cara vai ser 960 até 999 né essa aqui agora eu entendi esse esquema aqui também a gente pode ir modificando né é aí fica fica mais fácil porque aí eu não perco muito a ela né e a filosofia no filha da mãe joga para trás para fora não e jogando no nível normal a gente vai até deixar no nível que estava lá no nível mais forte e agora agora tá muito fácil eu ia ter catado a minha caminhonetona velho hehehe vamos catar o fusca tia vou fazer a golinha com o fusca será que dá será que vai ser engraçado será que vai ser engraçado será que vai ser engraçado é isso aí eu entendi agora eu consigo segurar os carros de lado eu consigo segurar os carros de lado de bala e normal eu não consigo fazer a mesma coisa com os carros de asfalto o que acontece velho acho que eu que sou mongoloide eu estou jogando vivo mongoloide ah não dá para fazer aquele grit não só ensinei porque o pessoal pediu para mim é para mim fazer velho porque aquele grit lá é eu acho que pede muita graça você fica com muito dinheiro você não ganha muita coisa eu não vejo gasto eu não gosto de ganhar na marca eu estou fazendo a prova do gorila que eu estou fazendo na mão correndo mesmo eu já corri mais 30 meses essa corrida na mão já tentando ganhar essa corrida aqui e aí e aí e aí e aí o limite lá é complicado é complicado assim é para quem quer para quem gosta né de fazer as coisas assim beleza mas né se não e aí vai jogar para fora mesmo espera aí que você vai ver então o outro resolveu trocar de posição com o da frente lá sai que estava atrás de mim foi para primeiro que estava atrás de primeiro e deixou ele passar eles estão revezando para me deixar em segundo é isso mesmo é isso mesmo todos são e aí e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí de a zareia oh Não, 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 não. Não, não. Deve ter voltado, mas não vou voltar, não. Só para não, só para não fazer a mesma manobra. Não vou voltar. eu tenho que passar de novo abre aí para não passar vai o carro não cata no catavaco aqui não, tô no vaco do cara pô, fala ué, não vai catar vaco não, sai daí ô, pulguinha, vai tá pulguinha do cara, pulguinha da hora, pulguinha tá andando, tá andando bem, olha o outro lado lá com esse carro as curvas é diferente mano, pra não perder a graça, não vai perder a graça que tá indo, tem um negócio lá dos carros também pra você comprar a roleta também lá, vai sair amanhã acho que esse vídeo, pra comprar o Jeep e rodar a Super Espinho, o Super Sorteio lá também, de repente se quiser fazer, você não vai ficar ganhando um grande XP, mas você vai ter que gastar dinheiro na realidade, vai ter que comprar o Jeep, pra colocar os pontos de maestria, pra ativar o Super Sorteio, entendeu, o pessoal tá fazendo isso aí também, o vídeo vai sair amanhã esse vídeo desse aí, amanhã às nove horas da manhã, de repente se quiser fazer isso aí também, experimentar, mas isso aí já não influencia tanto na questão do XP, de ganhar o dinheiro, essas coisas, quer dizer, você acaba influenciando, porque você acaba ganhando bastante coisa, né, são três roletas, né, não vou ler teu CD não, isso tem que ser, eu fui burro na direção, vou ter que passar na marra, vou ter que voltar na marra, pra aprender a dirigir, velho, pra aprender, né, rapaz, eu nem vi que ele tava pra dirigir, não tô pensando que eu tô dirigindo aqui de boa, aqui, tá andando, hein, fio, tá andando, hein, fio, Nossa, o cara agora vem começou a andar, a IA, começou a andar ali, e já era, velho, tipo, lá, a IA começou a andar, vai ter o turbo, tipo, tem turbo agora, tem nitro na IA, a IA tá com o litro, velho, é possível, até vem que é desse litro aí também, aí, velho, Aí, do nada, eles param, eles param de correr, né, é mó estranho também, a inteligência artificial desse, da IA, né, Aí, do nada, ele começa a parar de, parar de correr. Aí, do nada, do nada, ele começa a parar de correr, ó, correu, 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 Aí, você chega perto dela, vamos ver se vê que o Windows tá dirigindo dele, ó, Vai que ele para pra ver, achar que é o Windows que tá dirigindo, sai fora, Daqui a pouco que ele me passa de novo, aí, vamos ver, Porque ele passa, ah, e sai, e sai fora. Acelera! O segundo e o terceiro colar em mim agora, viu? Se é 11 minutos com o, com o sexto, essa corrida aqui sem o sexto vai dar uns 17 minutos, 18 minutos. Olha, tá vindo na minha bunda de novo, ó, olha lá. Do nada, aí, é mó estranho, do nada, eles começam a andar, velho, do nada. Beleza, vão tudo me passar agora, dessa curva. Pô, eu vou sair de lado, não. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Sai pra lá, rapaz. Sai pra lá, rapaz. Sai fora, sai fora. Me larga. Aqui, eu vou te fechar, velho. Só vai pra lá, com esse carro aí, velho. Sai fora. Mas que é o, o que que é, ó? É o Sporting V, aí, velho. Olha aí, do nada, do nada, os caras começam a andar, velho, ó. Do nada aí, a conversa andar, ó. Andando tem três caras chegando ainda aqui, em mim, aqui, ó. Do nada, eles começaram a andar, agora. Do nada, resolvendo andar. Sendo que eu não cometi nem erro de atrás, ali, velho. Parece que começaram do nada a andar, assim, velho. Olha lá, olha o outro, velho. Essa aí é bem estranha, essa aí é que faz pra roubar a gente. Esses caras fizeram bagulho pra trollar nós, velho. Larga, larga, larga. Pisa no freio, Zé. Pisa no freio, Zé. Olha lá, do nada, do nada, o cara acelera, tipo, ele tem mito, velho. Que nada a ver, mano. Isso aí, até, muito, roubando demais, velho. Olha. Só eu que não pego, só eu que não pego vácuo, velho. Todo mundo pega vácuo no carro. Se eu tô atrás dos outros, não pega vácuo. Porque a gente tá começando a subir aqui, também. Acho que os carros dos caras tem um pouco mais de potência do que o meu na subida. Tem essa também. Apesar que não, tá pau a pau, ó. Agora eles pararam de correr, aí resolveu soltar o acelerador. Tiraram o elástico do controle. Olha lá. É super arma. Eu tô jogando a maldade. É verdade, automática tem isso aí, né. É verdade, automática tem essa diferença, né. Olha isso. Vou tentar catar o vácuo, ó. Ele não cata vácuo, mano. Ó. E aí, cadê o vácuo? Ele não pega vácuo, velho. E o primeiro sumiu, olha lá, dá uma olhada, ó. Já era, acabou. Não pego, não pego mais. Acabou. Não pego mais o primeiro agora. Todo mundo correndo igual, do nada, o jogo começa a correr mais por mim, os caras. Os caras começam a correr mais por mim. Você tá aí de conversa, hein, Horizon. Você tá aí de conversa, viu. Esses carrinhos aí. Vocês me deram uma pilha pirata e vocês estão com o Duracell. Olha lá, o primeiro lugar, mano. Eu não consigo pegar mais o cara, velho. O cara do nada passou, eu não cometi erro nenhum. Ele tava, será, pra quarto, quinto lugar e começou a correr do nada. Ninguém vai pegar ele. Olha lá. Deixa eu ver se ele tá humildo pra ele, pra ver se ele... Mano, tô rindo pra não chorar, velho. Tô falando sério, velho. Vou forçar nas curvas aqui, mano. Mas nem ferrando, velho. Mas nem ferrando. Do nada o cara não tá mandando nada. Vamos ver aqui. Peraí aqui, peraí que eu tenho que ver que você se escreveu. Peraí, não quero pelear. Não quero pelear. Ah, filho. Vai pra lá. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Palma, os caras tão lá pra trás. Do nada, mas daqui a pouco eles vão começar a correr, quer ver? Fica só vendo. Peraí, espera aí que eu já leio o que você tá escrevendo aí. Você vai me ensinar a correr no asfalto. Aí não sei correr no asfalto não. Já tem essa. Eu sou ruim no asfalto. Aí complica mais ainda. Não, não vai passar não. Vai passar não, vai passar não, vai passar não. Vai passar não. Nem ferrando, nem ferrando. Nem ferrando que você vai passar aqui. Tô coçando na minha coceira agora. Agora é hora de coçar, pô. Nem ferrando, velho. Ele quer me passar, mano. Ele vai me passar. Mano, se eu não fecho o cara, ele ia me passar na reta, mano. No final, mano. Juro por Deus, velho. Ai, mano. Sexta marcha de cinco mil giros. O computador não reduz a marcha de sexta pra quinta. É fogo, velho. Você tá dando mole. Solta o acelerador no... Você tá dando mole. Soltando o acelerador no traço azul. Mas eu tô conseguindo segurar a curva, tia. Fala, Freire. Se eu deixasse, sem brincadeira. Se eu não fizer essa ganha, o cara ia me passar, velho. Que nem começou naquela parte, que nem queria correr mais que eu, tá ligado? Pô, beleza, pô. Pelo menos deu pra ganhar aí, ó. A corrida do golias. Pelo amor de Deus, mano. Corrida... É, também não ia passar por isso de novo. Preparei que não é... Sabe o que eu vou fazer um teste depois? Eu vou jogar essa corrida do golias de novo aqui. Mas eu vou pegar outros carros. Pra experimentar. Já vem um blindário agora pra premiar, né? Põe o 300 mil. Aí, ó. O 300 tá bom. Não foi carro, mas tá bom. Dinheiro, pô. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Valeu, gente. Bela, boa dica, hein? E eu não tinha mais tempo.